Olá pessoal do Segundo Anos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar com matemática e nós temos, eu tenho uma surpresa para vocês, tem a presença de uma outra professora aqui hoje, que é a professora Eliana. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui auxiliar a professora Daniela na aula de matemática. Ah, pessoal, vocês vão gostar bastante, a professora Eliana trabalha comigo lá no Beno, certo? A gente trabalha faz muito tempo, hein, professora Eliana? Sim, bastante. Não vamos falar muito também para ninguém ficar fazendo cálculo de quantos anos a gente tem, certo? E a professora Damares na próxima semana vai estar aqui com vocês e vai estar trabalhando junto com a professora Eliana também. Hoje, como vocês podem ver aqui na aula de matemática, nós vamos estar trabalhando com os sólidos geométricos. O que será que é sólidos geométricos, hein, pessoal? O que será que é, professora Eliana, sólidos geométricos? Será que a gente encontra no nosso dia a dia o sólido geométrico? Opa, ó, uma boa dica aí, prestar atenção. Será que eles estão presentes no nosso dia a dia? Estão presentes no lugar onde nós estamos, na natureza, nas construções? Isso vocês vão descobrir na aula de hoje. Mas, antes, vamos fazer uma retomada sobre o que nós vimos na última aula. Na última aula, a professora Damares fez uma aula muito legal de cálculo usando o material dourado. Para quem estava com dificuldade de usar o material dourado, realmente não é muito fácil para estar usando, principalmente porque vocês estão aí sozinhos, né, mas a professora Damares fez uma aula, ó, joia. E nessa aula também, a professora Damares colocou como efetuar as operações de adição e subtração utilizando o material dourado como estratégia de cálculo. Então, vocês têm presente no material que vocês receberam das escolas, o material dourado. Vocês devem lembrar também o uso do material dourado lá quando a professora do primeiro ano utilizou com vocês, certo? E hoje, vamos lá. Vocês já sabem, o que vocês já sabem sobre os sólidos geométricos? Quais vocês já conhecem? Vocês vão ver que no decorrer da aula, vocês vão lembrar, eu acho que eu já vi essa atividade lá no primeiro ano, quando a professora fazia com a gente, aquela caixinha que fica lá no armário escrito sólido geométrico, o que será que é, né? Hoje a gente vai explorar um pouquinho mais a respeito deles. Vamos começar com uma situação problema. A professora Maria solicitou aos alunos que levassem objetos do seu dia a dia para a sala de aula. Nós trouxemos, antes de a gente ir aqui para essa situação, nós trouxemos aqui alguns objetos para vocês darem uma olhada. São objetos que a gente encontra no nosso dia a dia, não é, professora Eliana? A professora Eliana vai aí, então, mostrar para vocês os objetos. Então, nós temos aqui o cone, certo? Que onde a gente pode encontrar o cone, professora Daniela? Não sei, professora Eliana. Sabe o que me lembra, professora Eliana? A casquinha de sorvete. Será? Ah, eu lembrei da casquinha de sorvete. É verdade, olha, a casquinha de sorvete é um cone. E na festa de aniversário, será que na festa de aniversário tem o cone? Ah, eu acho que tem. Onde será que a gente usa? Ah, é, nunca na cabeça do aniversariante. Então, no chapeuzinho, né, do aniversariante, né, de aniversário, também é um cone, certo? Nós temos também, aqui seria um estojo, né? Qual é o formato que ele tem, professora Daniela? Ah, esse aí, eu não lembro, professora Eliana, qual será que é mesmo? Será que é? É um nome difícil de se falar, né? Ai, é um nome meio complicadinho, hein? Paralelepípedo, certo? A gente encontra isso no nosso dia a dia, o paralelepípedo? O que lembra o paralelepípedo no dia a dia? O que lembra, professora Eliana? Eu sei, professora. Na minha época, a professora lembrava aquelas pedras que tinha na rua, antes do asfalto. O tijolo também lembra, né? Ah, o tijolo também. O tijolo também lembra. Algumas caixas, né? A caixa de sapato. A caixa de sapato, ela tem forma do paralelepípedo. Ah, a caixa de bombom. De bombom, exatamente. Nós temos um outro sólido geométrico aqui, certo? Aqui está representando o mapa mundo aqui, certo? O globo terrestre. Mas o que ele lembra isso daqui, professora Daniela? Ah, eu acho que bem parecido com a bola de futebol, a esfera. A esfera, exatamente. Ela está aqui, ela representa o brinquedo também, a bola. E o que mais? Tem mais alguma coisa? A bola? Lembro mais, professora Eliana. O que eu mais lembro, meu Deus? A lua, né? A lua, a verdade. Os planetas, gente. Os planetas. Os planetas são o formato de esfera. E nós temos aqui o cubo. O que será que lembra o cubo? Quando a gente vai jogar, fazer um jogo, né? O que a gente usa para contar os pontos? Como é que chama aquele objeto? Ah, o dado. O dado. O dado forma um cubo, certo? Então, também, aqui nós temos essa caixinha. Tem algumas caixas também, tem o formato do cubo. Mas para ser o cubo, ele tem que ter a mesma medida, né? Todos os lados dele, diferente do paralelepípedo, certo? Paralelepípedo, ele é mais comprido, certo? E nós temos também o cilindro. O cilindro, ele aparece em bastantes objetos também na casa da gente, certo? Olha, aqui é em uma latinha, na lata para guardar os lápis, no próprio lápis. O próprio lápis também é o cilindro. Onde mais a gente pode encontrar o cilindro? Ih, o cilindro, professora. Ah, tem aqueles de construção, aqueles cilindros enormes. São até chamados de cilindros mesmo. É verdade, aqueles grandão, né? O cano, né? O cano, o material de construção. E ele tem uma característica bem legal, né, professora Eliana? O cilindro. Isso. O que acontece com ele quando eu empurro? Ele rola, porque não tem nenhuma ponta, certo? E aí, pessoal, vocês viram só? A professora Eliana fez uma demonstração aí para vocês. Guardaram as dicas? Guardem bem essas dicas, que a professora Eliana deu várias dicas aí, que são as características desses sólidos, certo? Voltamos aqui novamente. A professora Maria solicitou aos alunos que levassem objetos do seu dia a dia para a sala de aula. Vamos descobrir, então. Olha lá a lata que a professora Eliana já tinha falado. Ah, e o chapeuzinho. Esse chapeuzinho está bonitinho, hein? Olha que belezinha. E nós temos a pirâmide. A pirâmide é a coisa mais linda. O cubo, que é o dado, né? Ah, a esfera, que é a bola. Olha lá, a professora Damara escolheu uma foto bem sugestiva, hein? A bola do Homem-Aranha. E a caixa, o paralelopípedo, que a professora Eliana também já fez a referência aí, quando trouxe o material. Os exemplos de materiais para vocês. Agora, nós vamos aí, vocês vão continuar acompanhando aí na tela, que nós temos um joguinho, um leve joguinho aí para vocês classificarem aqueles objetos que rolam dos objetos que não rolam. Vamos lá. E aí, professora Eliana, qual que você acha aí que rola, que não rola? Ai, como que eu vou saber, hein? Será que a lata rola? A lata, será que rola? E o cone rola, olha lá. O cone rola, vamos ver se ele rola aqui? Vamos ver, pessoal? Olha lá, pessoal, nós temos um cone na mesa, vamos ver se ele rola? Opa. E rolou mesmo, gente. Vamos lá. Aê, agora sim, opa, até caiu. Rolou até fora da mesa. Agora, vamos para o próximo ali na tela, novamente, olha lá. O que mais que a gente pode ver? Ah, o paralelopípedo não rola. Vamos ver se ele rola aqui? Olha lá, pessoal. Vamos ver o exemplo lá na mesa, concreto. E arrasta, mas não rola. Arrastar, diferente de rolar. Não é isso? Muito bem. A latinha que a professora Eliana já rolou ali para vocês. O cubo não rola. Ah, vocês vão falar assim, mas eu jogo o cubo. Nós temos a esfera, que é a bola. A bola não precisa nem demonstrar, né, pessoal? Que rola, que é uma maravilha. E a pirâmide, que ela não rola também. Olha lá, então. Nós podemos, a partir daí, ter uma classificação dos sólidos, né? Aqueles que rolam, daqueles que não rolam. Então, prestem bastante atenção. Já estamos separando por característica, tá? Os que rolam e os que não rolam. Muito bem. Legal. Os sólidos geométricos podem ser divididos em dois grupos, então. Corpos redondos e os poliedros. A professora Eliana vai dar uma dica para vocês, para vocês analisarem. Poliedros, professora Eliana. Que dica eu posso dar para as crianças, para eles entenderem poliedros? Poliedros é os que apresentam a ponta, né? Como esse daqui. Então, eles não rolam, certo? Guardaram a informação? Olha, mais uma informação para vocês. Não só a ponta, né? Também a parte mais... Isso! As partes aí que compõem... Daqui a pouco, vocês... Mais algumas aulas, vocês vão conhecer aí os nomes certinhos, né, professora Eliana? De cada parte que corresponde aos poliedros, tá? Aos sólidos geométricos. Hoje a gente vai apresentar para vocês algumas características, tá? Bem importante para vocês conhecerem mesmo. Os corpos redondos são os sólidos geométricos que rolam, pois possuem partes curvas. A professora Eliana mostrou até apontando ali para vocês, hein? Arredondadas, não planas. Em alguns, é comum uma face plana. Olha lá, nós temos a esfera, por exemplo, né? A esfera... A professora Eliana falou da Lua, os planetas. O cilindro também tem uma característica. Rola. Tem a parte arredondada. E nós temos aí o cone também. Olha lá, a base do cone. Ih, já coloquei o nome para vocês. Olha lá, a base do cone, pessoal. Prestem bastante atenção lá na base do cone. Os poliedros são os sólidos geométricos que têm todas as faces planas. Por isso, não rolam. Foi muito legal quando a professora Eliana pegou uma caixinha e o professor falou para vocês, olha só, não rola. Ele escorrega. Por quê? Ele desliza, porque tem a face plana. Nós temos o paralelepípedo, nós temos as pirâmides e nós temos o cubo. Então, olha aí, dicas importantíssimas para vocês conhecerem os sólidos geométricos. Agora a gente vai conhecer um pouquinho mais. Você conhece esse sólido aqui? Olha ele! Qual será que é, professora Eliana? Esse? Será que tem a mesma medida? Todas as partes? Ah, opa! Olha a pergunta importante, hein? Será que tem todas as partes? Porque ela já deu uma dica quando mostrou um objeto ali. Ele é designado cubo. Prestem bastante atenção no que a professora Eliana falou ali, né? Todas as partes são iguais, têm a mesma medida para ser um cubo. Certo? Você tem aí na sua casa algum objeto que se assemelhe ao cubo? E agora, hein, professora Eliana, será que a gente na casa, a gente tem algum objeto que se assemelhe ao cubo? Ah, o que a gente falou bastante aqui foi o dado, né? Que a gente acaba brincando bastante. Aposto que muita gente tem o dado lá em casa. Ou a caixa, né? Ou a caixa. A caixa com todos os lados iguais. Isso! Que é uma das características, assim, ó, fundamentais do cubo. E esse sólido, você sabe o nome dele? E aí, qual será que é, professora? Nossa, esse não parece um cubo esticado? Ai, parece mesmo, né? Sabe que muitas crianças, quando estão fazendo atividade, eles falam, Ah, eu acho que esse aqui é o cubo esticado. Mas ele tem o nome dele, não é? Ele não tem as partes iguais, todas iguais. Ah, exatamente. Então, ele é o paralelepípedo? Isso, é o paralelepípedo. Dá até para arriscar a língua para falar, né? O paralelepípedo. Você tem aí na sua casa algum objeto que se assemelhe ao paralelepípedo? Qual será? Ah, outra caixa, né? Pode ser a caixa. A caixa de chocolate. De chocolate. A caixa de bombom. De bombom. A caixa de sapato, como já foi falado também. Depende de alguns estojos também, né? Também. Tem a forma do paralelepípedo. Lembra o paralelepípedo, né? Lembra o paralelepípedo, né? Lembra o paralelepípedo. Lembra. Quando eles foram criados, foi para dar uma explicação para tudo que nós temos à nossa volta. Não é? Porque nós temos uma imagem mental. Então, não é porque você vai sair andando por aí e você vai falar, não, isso é um paralelepípedo. É o que vai lembrar o paralelepípedo. Depois, os estudos matemáticos, ao longo dos anos, foram designando as formas. E o homem foi usando essas formas, né? Se apropriando dessas formas para gerar as construções, gerar os objetos, tá bom? Os sólidos, eles partiram das imagens mentais que nós temos para tentar interpretar tudo aquilo que nos cerca. Então, quer dizer que o sólido, o formato dele está lá na nossa mente, lá na imagem, certo? Então, o estojo, ele tem um formato paralelepípedo, mas ele não é um paralelepípedo, ele é um estojo. O tijolo tem o formato do paralelepípedo, mas ele é um tijolo, certo? Certinho? Como é o nome desse sólido geométrico? Ah, esse é fácil, pessoal. É a pirâmide. A mais famosa que nós temos, as pirâmides do Egito. Que, aliás, se vocês jogarem no Google, lá no Google Maps, dá para ver de pertinho. Dá para ver o formato dela, gente, certinho da pirâmide. E qual que é a diferença da pirâmide e do cone? E aí, criançada, a diferença da pirâmide e do cone? São parecidos, né? Mas será que eles são no mesmo grupo? Será que eles fazem parte do mesmo grupo? Será? Será? Vamos lá pegar o cubo, o cubo não, desculpem, o cone que está em cima da nossa mesa aqui. Olha lá, se a gente colocar ali pertinho da pirâmide... Ah, as pontas, né, pessoal? A ponta é bem parecida. Mas e aí o resto? E aí, professor Liliana? As formas planas, né? A pirâmide tem as formas planas, então ela não rola. Agora, o cone, apesar de ter a pontinha, ele tem a formato arredondado, então ele rola, já a pirâmide não rola. Viram? Tiraram a dúvida agora, hein, pessoal? Você tem aí na sua casa algum objeto que se assemelha com a pirâmide? Esse ficou um pouquinho mais difícil, né? Mas eu tenho certeza que vocês procurarem aí, vocês vão estar achando. Lembra daquela dica que nós acabamos de dar para vocês? A imagem mental do objeto, né? Então, na nossa cabecinha, o objeto até vai girando, girando. Ah, essa dica que eu dei para vocês vão conseguir achar algo que se assemelhe aí com a pirâmide. Olha lá a palavrinha, hein? Assemelha com a pirâmide. Ah, professora Damares, que preparou a aula, olha lá, deixou até para nós aí. Olha lá o reloginho. O relógio está muito chique, hein? Está até a luz neon que o professor colocou. E a caixinha, as caixinhas de aniversário que dão as lembrancinhas, também tem o formato da pirâmide, algumas, né? E esse sólido, você sabe como ele se chama? Ah, esse está fácil, né, pessoal? É o primeiro sólido que eu acho que vocês conseguem aprender por causa da bola, né? Que é a esfera. É a esfera. Você tem aí na sua casa algum objeto que se assemelhe à esfera? Ih, acabamos de dar uma dica para vocês, que são as bolas, né? As bolas. Mas nós trouxemos aqui também o globo, o globo terrestre. O globo terrestre também tem o formato da esfera. Qual o nome desse sólido? O professor Helena acabou de pegar ele de cima da mesa, né? É o cone. Não tem como a gente não lembrar do cone sem pensar que o Halloween está próximo no chapéu da bruxa. Não é? Olha lá. O cone, esses cones, que é chamando, que leva até o nome mesmo, né? Cone. Que serve para fazer a sinalização nas ruas quando a gente tem alguma construção, alguma coisa, ou quando vai impedir o trânsito, tudo mais. Nós temos o cone. E nós temos aqui, olha lá o chapéu da bruxa. Prestem bastante atenção. Tem até a pontinha igual, né? E a base bem circular, né, professora Helena? Principalmente se não colocar a base circular, não cabe o chapéu, né, gente? Será que você sabe o nome desse sólido? Ele é o cilindro. Que a professora Helena mostrou aí com a garrafinha, né? Garrafinha não. Com a... Como é que chama mesmo, professora Helena? Você mostrou ali? Ah, é uma lata, né? É uma lata, uma lata. Nossa, o professor não lembrou o nome, lata, hein? Nossa senhora. Você sabia que além de encontrarmos objetos parecidos com os sólidos geométricos, também podemos observá-los em construções? Nós já havíamos comentado para vocês, né? Então o homem começou a ter essas imagens mentais, das imagens mentais, construir então, né? Observe as construções e vamos encontrar algumas ali. Olha lá. Esse lembra o quê, professora Helena? Um cubo? Um cubo. Olha, gente, que prédio maravilhoso. Que construção, hein? Maravilhosa. Depois nós temos... Bem parecido também, né, professora Helena? Bem parecido. Bem parecido com o formato do cubo. Lembro o cubo. Inclusive, olha só como o homem se apropriou bem das características dos sólidos, né? As partes são iguais da construção. Sim. Nós temos as pirâmides do Egito maravilhosas. Que você já tinha falado, que dá para eles verem, né? Dá para ver. Aciona o Google Maps que, nossa, vocês vão se fascinar com as pirâmides do Egito. E olha lá. Embaixo também é uma construção em forma de pirâmide. Até fiquei curioso para saber, né? Deve ser bem interessante lá dentro essa construção. E essa daí é a esfera. Faz parte de um parque. Se eu não me engano, no Epic Club Center, né? Que tem a esfera enorme, maravilhosa. Lá na Disney. A perto da Disney. Olha lá, outro também que foi feito em formato da esfera. Esse daqui é em São Paulo. Esse é diferente do de cima ali, né? Ah, é bem diferente. Esse não é o cubo. Esse não é o cubo. Lembra o que será, pessoal? O paralelepípedo. Exatamente. Uma construção maravilhosa. Esse também é o MASP, né? Uhum. Nós temos aqui também... Ah! Parece o cone, pessoal. Olha. Parece um cone, né? E lembra direitinho. Construção também maravilhosa. Olha só o formato. Olha que diferente da pirâmide mesmo. De como foi explicado para vocês. Olha como é mais arredondado. Lista uma do lado da outra. Isso. Olha lá. Está do ladinho aí para vocês verem. Olha só. E nós temos a famosa torre de pizza. É pizza? De pizza, né? Pizza. Eu ia falar pizza, né? A famosa torre de pizza. Olha lá. Ela é bem inclinada. E lembra o que será, hein, pessoal? Olha. Estava até em cima da mesa ali para eles verem. Parece um grande cilindro, né? Um grande cilindro. Um grande cilindro. Embora, isso aí é um pouquinho torto. Cai ou não cai, né? Cai ou não cai? Será que um dia vai cair? Esperamos que não, né? E aí, pessoal? Agora nós vamos para um jogo. Nós vamos brincar de detetive. A professora Eliana vai me ajudar nesse jogo. Vocês vão seguir as pistas junto com ela e descobrir o sólido geométrico. Prestem bastante atenção no joguinho da tela, então. Vamos lá? Olha lá. E aí, professora Eliana? Sou um corpo redondo. Sou semelhante à casquinha de um sorvete. O que será? Será que é um cone? Será que é um cone? Uma flecha acertou. É! Cone. Tenho faces planas que podem ser de diferentes tamanhos. Sou semelhante a uma caixa de sapatos. Então, é de diferentes tamanhos? Se é diferentes tamanhos, são partes iguais? É um paralelepípedo? Ah, isso mesmo. Um paralelepípedo. Sou um poliedro. Tenho as faces planas e todas iguais. Sou semelhante ao lado... Ao dado do seu jogo. Aqui tem as partes iguais. Então, só pode ser o dado. O dado? Como é que chama o dado? O cubo? Ah, o cubo. É isso mesmo. Vamos para mais uma parte do jogo. Posso rolar porque tenho superfície arredondada. Os jogadores de futebol me adoram. Será que é a esfera? Só pode. Tem uns jogadores que adoram tanto, que até pisa na bola, né? Olha lá. A esfera. Sou um poliedro. Tenho uma base e posso ser encontrado no Egito. Ah, isso é fácil. É a pirâmide. Nossa, fácil. A professora falou a aula inteira. Posso rolar porque tenho superfície arredondada e duas bases. Sou parecido com um copo. Será que é o cilindro? Será? É ele mesmo. Olha, outra dica aqui, né, pessoal? Que vocês podem estar achando na casa de vocês. O copo, que é o cilindro. Exatamente. Eita, nossa, que a pessoa confunde aqui. Na aula de hoje, aprendemos a relacionar objetos do cotidiano a sólidos geométricos. Identificamos algumas características dos sólidos geométricos. Esperamos que vocês tenham anotado as dicas aí dos que rolam, os que não rolam, né? Dos grupos que nós podemos fazer com esses sólidos. E no decorrer aí das próximas aulas, vocês vão conhecendo um pouco mais das características dos sólidos geométricos. E podem observar em casa que vocês vão encontrar bastantes objetos parecidos. Isso mesmo. Façam anotação aí no caderno das características dos objetos que vocês encontrarem. Certinho? Muito obrigada, pessoal. Até a próxima aula. Até a próxima aula. Até mais. Oi, galera. Tudo bem? Eu sou a professora Ana Becker. Eu dou aula de artes aqui na Rede Municipal de Itatiba. Quero aproveitar para mandar um beijo para os meus alunos da Escola Filomena, para a Escola Inês Prado. E agora, nós vamos fazer juntos o nosso momento de artes. Vem brincar comigo. Nós temos duas etapas, duas brincadeiras diferentes. A primeira, a gente vai trabalhar com essa música aqui, que eu acredito que todos vocês já conhecem. Da cabeça, ombro, joelho e pé. Nós vamos fazer os movimentos juntos. Só que tem um porém, que é um desafio ali. Vamos ver se vocês conseguem? Vocês conseguem me ajudar? A gente vai fazer a primeira sequência, cantando todas as partes da música. Depois a gente não pode falar cabeça, depois não pode falar o ombro, joelho, pé. Enfim, vai chegar uma hora que a gente vai ficar sem cantar e depois a gente volta a cantar junto. Mas primeiro, relaxa, sabe? Pega aí, dá uma esticada, coloca uma roupa confortável e vem brincar comigo. Vamos começar? Respira e vamos lá. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Joelho e pé, joelho e pé Pé, pé Pé, pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Pé, pé Ufa, a gente conseguiu! Agora vamos cantar a letra inteira? Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Ai, que delícia, né? Brincar juntos Vocês estão gostando? Agora a gente vai para outro desafio É um desafio de sequências de coreografia Vamos dar uma olhadinha? Olha, o desafio agora é um pouquinho maior Espero que vocês consigam me ajudar Porque, olha, é bem difícil A gente vai fazer uma sequência de poses São várias poses que vão aparecer para a gente Tipo, seu mestre mandou Só que o que acontece? Cada pose que aparecer Cada movimento novo A gente vai ter que fazer desde o começo Então a gente vai ter que repetir todos os movimentos Tá bom? Então relaxa aí Vamos começar Mas eu acho que está faltando alguma coisa Vamos colocar uma música Para a gente poder brincar junto? Vamos ver Olha Vocês estão escutando? Esse ritmo é um ritmo indiano E ele vai fazer a base de toda a nossa brincadeira Então bora começar? Vocês sabem Aí eu faço aqui E vamos ver se a gente consegue fazer sem errar E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Olá pessoal do Segundo dos Anos, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui de novo e com a participação da professora Eliana. Olá pessoal, agora eu vou ajudar a professora Daniela nos contos. Nos contos, olha, já adiantou, nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos fazer uma análise de contos, já vou adiantar para vocês que é uma análise um pouco diferente daquelas que vocês costumam estar fazendo, tá? E conhecer alguns sinais de pontuação, são muitos sinais de pontuação que nós temos, né? Ah, professora, não é tanto não. Mas hoje a gente vai analisar a função deles dentro do gênero contos, tá? Vamos lá. Como a professora sempre começa com vocês, veja como vocês podem anotar as aulas no caderno. Então, colocar o cabeçalho, que é o nome da escola, a cidade e data. Olha lá, a professora deixou um exemplo aí para vocês. Depois, escrever o nome da disciplina e a atividade. A professora também deixou aí para vocês, olha lá, na aula de hoje, língua portuguesa, análise de conto e sinais de pontuação. Antes da gente começar, a professora sempre faz uma retomada com vocês. O que nós vimos, então, na aula passada? As características das personagens dos contos de fada. Nós fizemos uma análise ali de algumas personagens, né? Algumas características do herói, do vilão. E nós vimos diferentes tipos de letra. Aqui a professora já vai fazer uma observação. As atividades que estão sendo postas no sétimo bloco de atividades é com foco na leitura e identificação da letra cursiva, tá bom? Não é para vocês saírem fazendo letra cursiva. Não, agora, no primeiro momento, a gente está trabalhando de forma bem devagar. Quando nós estivermos todos juntos ainda, a gente vai trabalhar mais com a questão de como traçar a letra cursiva. Tá bom? Não é mesmo, professora Eliana? Ah, sim. Não, agora é só identificar, né? Só identificar, que é importante no processo de apropriação. É importante. Que tal conhecermos a história de um gato diferente? Você conhece algum gato diferente, professora Eliana? Tirando seu namorado. Não, eu só conheço os gatos normais mesmo. Gato normal? Ah, não me diga que você não conhece esse gato. Olha, esse é famoso, hein? Esse aí apareceu até já em desenhos, não é, professora Danela? Sim, já apareceu em desenho. E eu tenho aqui um Você Sabia pra vocês. Vocês sabiam que a primeira versão original do Gato de Botas, ele não era um gato, era uma gata. Ah, é? Era uma gata. Não sabia, não. Era uma gata de botas. A personagem não era masculina, não. Não era macho, era fêmea. Eu acho que era mais legal. Eu acho também, eu adorei. Qualquer dia eu trago a versão pra vocês. Mas antes de conhecermos o conto, a gente tem que conhecer o autor desse conto. E olha quem é? O Charles Perrault. O autor, gente, importantíssimo. Foi ele o precursor dos contos de fada. Ele começou escrevendo os contos da mamãe Gansa. E esse foi um dos primeiros livros de contos de fada. E logo depois que vieram os irmãos Grins, e veio Hans Christian Andersen, e até mesmo outros escritores de outros países, como Alemanha. Alemanha também escrevia muito conto de fada. Viu, pessoal? Bastante. De graças a eles, nós conhecemos hoje, não deixaram a história morrer, né? Não deixaram a história morrer. Olha lá, a professora Helena lembrou de algo que eu falei pra vocês na primeira aula de contos. Nossa herança cultural. Os contos de fada fazem parte da nossa herança cultural. E, realmente, Charles Perrault, um dos primeiros que lançaram os contos de fada. Ele fez contos da mamãe Gansa. Deve ter aí na biblioteca das escolas, né? Contos da mamãe Gansa, que foi editado tantas vezes. Ele se baseou nas histórias que eram contadas por mulheres. É isso mesmo, pessoal. A primeira pessoa que contou contos de fada, na verdade, eram as mulheres. Estou gostando dessa aula. É, está gostando, né? Primeiro que era a gata borralheira, não era o gato. E agora os contos de fada se originaram pelas mulheres. Eram elas que narravam as histórias à noite pra entreter as crianças. E foi baseado nessa característica que o Charles Perrault fez os contos da mamãe Gansa. Certo? Na aula de hoje você irá acompanhar o resumo dessa história. É história um pouco longa, então não tem como a professora trazer ela na íntegra pra vocês. Mas o conto na íntegra está no Ler e Escrever, nas páginas 188 a 191. Vocês estão com o livro aí, Ler e Escrever? Dá pra vocês, então, fazerem a leitura na íntegra do conto. Mas é bom vocês conhecerem, então, o que será que é um resumo da história. Resumo da história vai trazer as partes principais da mesma. Certo? Vamos começar, então? Vai lá acompanhando com a professora. O gato de botas. Havia um velho moleiro que morreu e deixou para o filho mais velho um moinho. O do meio herdou um burro e o mais novo, um gato. O pobre jovem estava bem desconfortável por ter recebido uma parte tão ruim. Mas que herança, hein, pessoal? Receber um gato de herança é dose, hein? O gato promete que se ganhasse um par de botas, faria do seu dono um homem muito importante. Gatinho danado. Primeiro, ele captura vários animais e presenteia o rei em nome do Marquês de Carabás. Até que um dia tem uma ideia brilhante. Esse gato tem realmente ideias fantásticas. Aí vocês vão falar assim, professor, professora, mas lá no conto do Ler e Escrever não é Marquês de Carabás. Não, lá está Marquês de Sacobotas. Como ele é uma versão, a original é Marquês de Carabás, que a professora trouxe aqui. Lá no Ler e Escrever vocês vão ver que é Marquês de Sacobotas. É uma característica, não é, professor? Sim. A questão das versões dos contos. Tem muitas versões diferentes, né? Muitas versões diferentes. Ele arma uma emboscada, pede ao seu dono que tire a roupa e se jogue no rio pedindo por socorro. Opa, qual será a intenção dele de fazer isso, hein? O rei, que passeava com a filha, resgata o moço e, como ouvido, dá a ele roupas finas. A princesa fica encantada e convida-o para jantar. Olha o gatinho lá, se aproveitou também. Para fazer o dono se passar por rico, o gato procura um castelo e acha o castelo de um ogro. Esperto, ele desafia a virar um rato. Ele aceita e acaba virando comida do próprio gato. Vocês vão ver aí no livro do Ler e Escrever, tem essa parte, tem mais detalhes. Aí vocês vão falar, mas não é o ogro que aparece. Novamente, é uma outra versão. Vai aparecer, se eu não me engano, é um feiticeiro, não é, professor? Acho que é o feiticeiro. É o feiticeiro que aparece. Tem versões que é o feiticeiro, tem versões que é uma velha. O bruxo, né? Um bruxo. Assim, quando chega, o rei pensa que o castelo todo pertence ao marquês de Carabás. Encantado com tanta riqueza, ele dá a mão da princesa para o filho do moleiro se casar. Oh, gatinho esperto! Então, a professora trouxe para vocês um pequeno resumo da história. Logicamente, que a história inteira façam a leitura dela, que vocês vão adorar. É uma história bem interessante. Esse gatinho é bem esperto. E agora, que a professora Eliana vai me ajudar de novo no jogo. A professora Eliana joga bem, professor. Pessoal, a professora Eliana, não tem uma vez que eu ganho no jogo com a professora Eliana. Aliás, eu não ganhei de ninguém o jogo, pessoal. É triste. Vamos lá para o quiz do gato de botas. Essa é uma análise que a professora vai fazer com vocês. Vocês vão perceber como ela é diferente. Vamos acompanhá-la na tela, então? Vamos lá para a primeira pergunta. Professora Eliana, quem recebeu o gato como herança? O mais velho, o caçula ou o do meio? Acho que foi o caçula, né? Caçula. Será que é caçula? Será que é o mais novo, o caçula? O caçula é o mais novo. Ah, a professora Eliana acertou. Vamos ver se ela não vai errar agora. Quais objetos o gato pediu a seu dono? Um saco e um par de brincos. Uma bolsa e um par de botas. Um saco e um par de botas. Acho que é um saco e um par de botas. Não é possível, professora Eliana não vai errar nenhum, gente. Acertou. Se fosse a gata, tenho certeza que ia pedir a bolsa. Com certeza, eu também. E se eu fosse a gata, eu pediria. Que título o gato inventou para o seu dono? Marquês? Será que é Marquês? Será que é Duque ou se é Rei? Acho que é Marquês, né? Tem certeza, professora Eliana? Será? O Duque. Vamos ver. E eu pus a professora Eliana em dúvida. Ih, professora Eliana. Qual que deu errado? Vamos lá, de novo. Que título o gato inventou para o seu dono? Marquês, Duque ou Rei? Então é Marquês. Ah, acertou. Ah, você roubou, né? A professora Eliana roubou. Eu imagino. Isso confundia a minha cabeça aqui, ó. Ó, imagina, professora Eliana. Eu vou fazer uma coisa dessa? Que presentes o gato levava para o Rei? Minhocas, joias e sapatos, animais que caçavam? Animais que caçavam? Ah, acertou, pessoal. Animais que caçavam. O narrador, nesse conto, ele participa da história como personagem, apenas narra os acontecimentos ou participa e narra o conto? Ele apenas narra os acontecimentos, né? Ah, isso mesmo. Ele não participa da história, ele é um narrador observador, né? Qual a característica marcante do gato de botas? Ele é medroso, ele é triste ou ele é astuto? Ah, medroso ele não é, nem triste. Então deve ser astuto. E o que será que significa astuto, professora Eliana? Será que é? Eu achei ele um gato muito esperto, né? Ah, ele é característica da personagem. Ele é astuto, ele é um gato esperto. Se não fosse esperto, não tinha conseguido fazer com que o dono dele conseguisse se tornar realmente o marquês, ou de sacobotas ou de carabás. No final foi a melhor herança, né? No final foi a melhor herança, com certeza. Coitadinho do ogro do feiticeiro lá, que virou ratinho e virou comida do gato, né? Agora, pessoal, vocês devem ter notado, então, que a professora fez uma análise de uma forma diferente. Então foram questões que vocês poderiam localizar lá a informação no texto, como apareceu algumas questões, por exemplo, da característica da personagem. A última questão que a professora fez para a professora Eliana. Essa é uma característica da personagem. Não está escrito lá que ele era astuto, mas da forma que o escritor descreveu o gato, a gente chega à conclusão de que ele era uma personagem bem astuta, bem inteligente, bem esperta, certo? Como também a professora trouxe a questão do narrador. Narrador é quem conta a história. Será que ele é narrador-personagem ou ele é narrador-observador, nesse caso? Nesse caso, ele foi um narrador-observador. Ele apenas contou a história para nós. Façam a leitura inteira desse conto e lembrando que os jogos que as professoras estão disponibilizando aqui estão lá na plataforma junto com os bancos de atividades, tá? Vocês podem fazer os jogos aí em casa também, desafiar o colega, bem legal. Mas antes de fazer o jogo, é a história inteira, tá? Agora nós vamos para a segunda parte da aula. Vocês lembram qual é a segunda parte da aula hoje, professora Eliana? Não. Você não lembra, professora Eliana? Eu não. Mas olha, professora Eliana, gente, pontuação. A pontuação. Nós vamos conhecer alguns sinais de pontuação. Vamos lembrar que o professor está trazendo hoje o estudo dos sinais de pontuação de acordo com o gênero que nós estamos estudando. Nós não estamos estudando os contos de fada? Então nós vamos ver qual a função desses sinais dentro do conto de fada. Será que a função dos sinais, ele se diferencia de acordo com o gênero, professora Eliana? Ah, eu acredito que sim, né? Numa receita, será que a gente faz perguntas numa receita? Opa, olha lá, será que o sinal de errocação é uma receita? Será que tem fala numa receita ou num poema? No poema às vezes tem até, né? No poema às vezes aparece, sim, o travessão. No poema às vezes aparece. Mas na receita, será que o travessão vai ser usado com a função de marcar a fala? Não é? Então, por isso que a professora está sempre aqui ressaltando para vocês. Hoje é dentro do gênero conto. Ah, eles mudam de função, professora. Os sinais de pontuação, eles mudam de função de acordo com o gênero. Tem uns que tem a função fixa. Por exemplo, como a professora Eliana falou, sinal de interrogação sempre vai gerar o quê? Uma pergunta ou uma dúvida. Agora, por exemplo, a vírgula, se eu usasse a vírgula, por exemplo, num verbete, será que tem a mesma função do que no conto? Não, né? Não. Não, no verbete a gente viu lá. Tem a função às vezes até de separar. Separar os alimentos, né? De separar o nome dos alimentos. Os lugares onde eles vivem. Isso, lá ele tem uma função. Aqui nos contos, como a gente vai ver no decorrer dessa aula e das outras aulas, eles vão adquirir outras funções, certo? Vamos lá, então. Para começar, vamos reler um trecho do conto Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho se espantou um pouco com a voz rouca, mas pensou que fosse porque a vovó ainda estava gripada. Vamos marcar de colorido os sinais que aparecem. Olha lá, então a professora trouxe para vocês. Vejam como que ficou. Finalmente nós temos uma vírgula. Chegou a casa da vovó e bateu de leve na porta. Ponto final. Olha lá o travessão. Quem está aí? Opa, uma pergunta. Olha, o travessão de novo. Perguntou o lobo. Uma vírgula. Outro travessão. Esquecendo de disfarçar a voz. Epa, epa. Esse travessão está com duas funções aqui nesse texto, hein? Chapeuzinho Vermelho se espantou um pouco com a voz rouca. Olha lá a vírgula. Mas, depois do mas, uma outra virgulazinha. Pensou que fosse porque a vovó ainda estava gripada. É Chapeuzinho Vermelho. É só netinha. Estou trazendo broinhas. Olha lá, pessoal. Tem um sinal aí de travessão, né? Que está marcado. Que é um outro trecho do conto da Chapeuzinho para vocês analisarem. E aí, depois do um, uma vírgula. Pote de geleia. Ah, faltou a cena da geleia. E manteiga bem fresquinha. Opa! Um ponto de exclamação. Vejam lá então como que ficou o trecho. Outro trecho da Chapeuzinho Vermelho. A professora mostrou o primeiro. E mostrou o segundo trecho para vocês, já com as marcações dos sinais de pontuação. Vocês sabem como são chamados esses sinais? Olha aí, estão espalhadinhos. Como que chama o primeiro, professora Liliana? O de pergunta é esse, né? É o de pergunta. Interrogação? Ah, interrogação. E o segundo? Exclamação. Ui, esse é o mais fácil. Depois nós temos a vírgula. E a vírgula muda tudo. Travessão. Travessão. Que apareceu no texto com duas funções. E apareceu no texto. Vocês viram aí, ó. A professora Liliana já destacou. Apareceu no texto com duas funções. Primeiro, para marcar a fala da personagem. E depois ele apareceu com a função de marcar a fala do narrador. Que o narrador foi explicar quem é que estava falando. Então ele apareceu com duas funções. Mas não fiquem preocupados. Que a gente vai fazer uma análise depois de como que a gente usa o sinal de travessão. E o ponto final. Que é ponto final. Certo? Na fala, o tom e expressões do nosso rosto revelam o que queremos dizer. Se eu estou conversando com uma pessoa. Estou falando. Nossa, como você está bonita hoje. A gente já percebe que a professora está exclamando. Está fazendo uma admiração. Mas quando a pessoa está presente. É uma coisa. Ela vai identificar no meu tom de voz. Ela vai identificar pelo meu rosto. E quando eu estou escrevendo. Como será que eu faço para fazer essas marcações? Como será, professora Liliana? Eu uso os pontos, né? Eu uso os sinais de pontuação. Não tem outro jeito. Para eu fazer essa demonstração. Na escrita. É usando os sinais de pontuação. Por isso que quando nós vamos fazer uma leitura em voz alta. A gente precisa ler mais de uma vez no texto. Exatamente. Para ajudar na entonação da leitura. Exato. Isso mesmo. Para saber quando que é o lobo. Quando que é o chapeuzinho. Na escrita usamos os sinais de pontuação. Então isso nós não podemos esquecer. Uma mesma frase pode ter diferentes significados dependendo do sinal e pontuação usado. Observe os sinais de pontuação para dar entonação adequada a cada frase. A professora tirou um trechinho daqui do gato de botas. Vou fazer a leitura para vocês respeitando os sinais de pontuação ali. O jovem achou que valeria a pena tentar. Afinal, o gato parecia inteligente e astuto. O jovem achou que valeria a pena tentar. Afinal, o gato parecia inteligente e astuto. O jovem achou que valeria a pena tentar. Afinal, o gato parecia inteligente e astuto. Vocês viram como mudou? O sinal muda tudo, não é, professora Liana? Isso. Muda tudo, não é? Então na primeira ali eu estou afirmando. O gato parecia inteligente e astuto. Na segunda, eu estou fazendo uma admiração. O gato parecia inteligente e astuto. Estou até admirada, espantada, não é? Agora na terceira ficou na dúvida se ele era mesmo, não é? Na terceira me gerou dúvida. Afinal, o gato parecia inteligente e astuto. Então esse sinal aí mudou, não é? Mudou até o sentido da frase. Mudou o sentido da frase. É que gerou uma dúvida. A primeira gerou uma afirmação. A segunda uma admiração. E a última aí já ficou numa dúvida. Agora vamos analisar. Que frase indica uma pergunta? Para ter uma pergunta, eu preciso ter que sinal. Interrogação. O jovem achou que valeria a pena tentar, afinal, o gato parecia inteligente e astuto. Ter uma dúvida também, né? Gerou uma pergunta e uma dúvida. Perguntou para nós. Será? Será que o gato era inteligente e astuto? Que frase demonstra sentimento como espanto, admiração? Exclamação. Ponto de exclamação. O jovem achou que valeria a pena tentar, afinal, o gato parecia inteligente e astuto. Muito bem, sinal de exclamação. Que frase está apenas afirmando algo? Aqui tem um ponto final, né? Aqui tem um ponto final. O jovem achou que valeria a pena tentar, afinal, o gato parecia inteligente e astuto. Eu estou afirmando. Vamos retomar o que aprendemos hoje, então? Nós analisamos, por meio do jogo, o conto O Gato de Botas. E conhecemos o uso de alguns sinais de pontuação. O que a gente conheceu mais hoje, principalmente com essa última atividade, foi o sinal de interrogação que gera, sim, não só uma pergunta, mas como uma dúvida, como a professora Lirela colocou, ponto final, na questão que apareceu aqui, está afirmando. E o ponto de exclamação. Nas próximas aulas, a professora vai trazer, então, a função de outros sinais que apareceram aqui, inclusive naquele segundo trecho que a professora trouxe da chapeuzinho vermelho, que foi o travessão, né? Travessão e a vírgula. A vírgula merece uma aula só dela. Então, por isso que a professora não trouxe a vírgula. Essa tem muitas funções, né? Essa tem muitas funções. Então, a professora vai trazer, numa próxima aula, num próximo conto, porque, afinal de contas, o nosso estudo do semestre é o estudo mais, assim, que a gente está vendo mesmo, de forma mais sistemática, é o conto de fadas. Então, a professora vai estar trazendo, dentro do conto de fadas, a função desse gênero. Certinho, pessoal? Muito obrigada, professora Helena. Obrigada a você, professora Daniela. E até a próxima, pessoal. Até a próxima. E até a próxima.